Música 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 Quando eu consegui fazer 4200 pirâmides, de forma, atendendo uma solicitação de comandos de outras paragens mais adiantadas, onde me fizeram demonstração da eficiência dela e passei a fazer, quando eu cheguei a 4200, elas foram codificadas com as pirâmides do Egito. Eu prossegui fazendo mais pirâmides, quando eu concluí 6 mil pirâmides, elas estavam já destinadas a serem codificadas com todas as pirâmides do planeta. Os preidianos são seres que têm 10 mil anos de tecnologia mais avançada que a nossa. Eles precisavam de pirâmides para que a atividade que eles estão vindo aqui, trata-se da limpeza da Terra e da nossa humanidade. A pirâmide, ela tem a mesma função de atrair dos universos uma energia pouco conhecida aqui. Eles amam a nós humanos e estão grandeando a nossa simpatia de confiabilidade, para que quando eles aparecerem com suas naves cósmicas, o ser humano esteja familiarizado com eles e os receba de braços abertos. Sabendo dos projetos de Deus na direção da nossa Terra e que as forças contrárias dos conhecidos ETs se anteciparam aparecendo com suas naves sem amor, naves de combate, feios na aparência e assustaram o ser humano. O diabo, o demônio, é meu irmão fracassado. Ele, Deus, vem aqui fazer reunião conosco, traz essa diretriz em benefício da nossa humanidade. Tanto é que há seis anos eu não atendo mais o público aqui para que esse ambiente seja preservado vibracionalmente para altas personalidades divinas poderem adentrar no aspecto vibracional que é emanado aqui. Vem com um projeto de administrar a nossa humanidade governando o Brasil. Inclusive há previsão dele de que ele vai ser presidente do Brasil. Ele é filho de índio. Por isso que está vendo essas mudanças, para dar uma peneirada, selecionar os usurpadores, os ladrões, tudo isso, e preparar um ambiente vibracional e político-administrativo. E ele, como lançamento a ser candidato a presidente do Brasil, filho de índio, taxativamente, como já faz parte do projeto dele, ele vai ser o presidente do Brasil. Legenda Adriana Zanotto